No dia 26 de janeiro de 2023, o Hospital Geral de Artigia, no Novo México, recebia uma paciente que se queixava de sentir fortes dores na região lombar. Ao ser internada, os médicos submeteram a paciente a vários exames para descobrir qual era o motivo das suas dores. Mas, no meio tempo dos exames ficarem prontos, uma descoberta terrível foi feita por uma faxineira do hospital, que encontrou um pequeno ser recém-nascido, já sem vida, dentro de uma lixeira do banheiro. O desenrolar da investigação desse caso incriminou a jovem que sentia as dores e que foi até o hospital em emergência, muito mais pela opinião pública do que pela justiça, ou seja, a opinião pública condenou muito mais a jovem do que a justiça em si. Mas, os detalhes existentes na história podem ensejar a pergunta que não quer calar. Alex Treviso é a única culpada ou será que podemos entender que não? Uma coisa é fato, pelo menos pra mim, depois vocês me digam no final da história. Se ela é a única culpada, eu não sei, mas que é a principal, isso não resta a menor dúvida. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Se puder, já deixa um like nesse vídeo, verifica a sua inscrição no canal. Se não for inscrito, se inscreve, beleza? E considere também entrar pro nosso clube de membros. Toda semana tem três conteúdos aqui no Insólito, fechado? É isso. Ficado os dados, vamos aos fatos. Rosa Rivas Flores era casada com Guadalupe Treviso. Mas o casal tinha um relacionamento muito conturbado, e mesmo Rosa estando gestante da primeira filha, Guadalupe não a poupava. O homem submetia a mulher quase que diariamente à violência doméstica, e foi durante uma dessas agressões que acabou fazendo com que Rosa entrasse em trabalho de parto prematuro, dando à luz a Alexi Treviso, no dia 25 de novembro de 2003. Por conta da prematuridade, Alexi nasceu muito abaixo do peso e teve problemas de desenvolvimento nas costas e também no quadril, sendo mantida durante várias semanas em uma incubadora. Depois do nascimento da filha, Rosa se divorciou de Guadalupe e passou a cuidar da filha sozinha, se dedicando aos cuidados de Alexi, que precisou passar por vários tratamentos durante a infância, para que ela pudesse andar normalmente e melhorar os problemas de coluna e também os problemas no seu quadril. Após o divórcio, a Rosa também se mudou de Seminole, no Texas, e foi para Artigia, no Novo México. E foi lá que ela conheceu Ricky Rodrigues, com quem ela casou, e juntos eles formaram uma grande família, composta por Rosa, Alexi, Ricky e mais dois filhos que o homem tinha de outro casamento. Alexi cresceu na área rural de Artigia, uma cidade considerada pequena, e ela frequentou a escola secundária local, a única instituição de ensino do distrito. Ela se tornou uma das melhores alunas da escola, com uma média de 3,8 pontos, em uma pontuação máxima de 4. Ela também tinha o dom para cantar, e por isso fazia parte do coro da escola, e levava muito jeito com a dança também. E por causa disso, ela conseguiu integrar o grupo de líderes de torcida. Alexi já era conhecida na escola, mas acabou ficando ainda mais popular quando o grupo de líderes de torcida ganhou a competição Interclasses. Foi participando desse grupo que ela conheceu Devin Fierro, que era considerado um dos melhores jogadores do time de beisebol. E no final de 2020, a amizade deles evoluiu para um namoro, onde ambos tinham 17 anos. O namoro deles aparentemente era normal, pois nenhuma fonte relata que tenha havido ali algum tipo de problema durante os meses seguintes. Em 2022, Alexi cursava o último ano escolar, e seu desempenho era tão brilhante que ela conseguiu garantir uma bolsa de estudos na Universidade Estadual do México. Mas tudo começou a mudar em abril desse mesmo ano, quando Alexi começou a ganhar peso gradativamente. E em outubro, ela já estava bem acima do peso, principalmente na região abdominal. Tanto que nessa época, se deu início aos boatos de que ela poderia estar grávida, mas ela sempre negava esse fato. Em novembro, ainda de 2022, ela chegou a ser questionada pelo treinador se estava grávida. Mas, novamente, ela negou e explicou que o ganho de peso era porque ela estava tomando pílulas anticoncepcionais, e por isso tinha engordado. Em casa, para poder disfarçar as mudanças corporais, a Alexi passou a usar roupas bem mais largas, e para tentar não demonstrar tanto, ela fazia dietas com baixas calorias e usava uma medicação chamada Fentermina, que é um inibidor de apetite usado comumente para emagrecimento. Essa medicação é altamente perigosa para as gestantes, pois pode causar hipertensão na mãe, danos de desenvolvimento no feto e, ou, causar uma perda espontânea. No início de dezembro de 2022, a Alexi teve problemas com dores na região lombar, e a sua mãe, então, foi com ela até o Hospital Geral de Artígia. Vocês lembram que eu comentei que, por ela ter nascido prematura, ela teve problemas na coluna e no quadril? Muito bem, por conta disso, ela eventualmente ainda tinha dores fortes nessa região, e como já era algo relativamente comum na vida dela, o hospital não investigou mais a fundo e só a medicou para a dor e a mandou para casa. Ela ainda deu a desculpa de que as dores eram por conta do enorme ganho de peso que ela tinha tido nos últimos tempos, e que isso estava afetando a sua coluna e que ela precisava emagrecer para melhorar as suas dores. No fim daquele ano, as competições de inverno iniciaram, e isso exigia que os atletas e também as líderes de torcida se esforçassem e se dedicassem muito mais para as competições. No dia 6 de janeiro de 2023, houve um jogo de basquete, e todo o jogo foi gravado, e é possível ver nitidamente que, embora a jovem tenha tentado disfarçar, ela tinha uma barriga muito saliente, e que se esforçava muito para conseguir manter o ritmo e fazer os movimentos. Muitos espectadores daquele jogo ficaram chocados e pensativos, mas nada ocorreu fora do comum, e todos acreditavam em Alexi. Era só um ganho de peso por conta do anticoncepcional. No dia 26 de janeiro, Alexi teve um dia bem puxado na parte de treinos, e passou o dia todo com dores lombares. Ao retornar para sua casa, ela pensou que se deitar para dormir seria uma opção para tentar aliviar essas dores. Mas quanto mais o tempo passava, mais as dores se intensificavam, e quando já estava tarde da noite, ela não aguentou mais. Então ela resolveu acordar a sua mãe, para que socorresse, para que levasse ela até o hospital. Ela teria dado entrada no hospital geral de Artigia, pouco antes da meia-noite do dia 26 de janeiro. E ela explicou para o médico que a atendeu, que ela estava sentindo fortes dores ali na região lombar, mesmo tendo tomado alguns analgésicos lá em casa. Ou seja, ela tomou por conta própria esses remédios. A dor, na verdade, tinha evoluído, e estava cada vez mais forte, abrangendo também a parte abdominal. Para ter certeza dos sintomas, então, e conseguir chegar a um diagnóstico, o médico perguntou se ela não estaria grávida. E a Alexi rapidamente respondeu que era impossível, pois sua menstruação estava regular nos meses anteriores. Além disso, ela nunca havia tido relações, afirmando que era virgem. Acreditando nela, então, os médicos ali do PS descartaram a possibilidade de ser uma gestação, e iniciaram outros exames para conseguir um diagnóstico preciso para suas dores. Pois eles imaginaram, então, que se trataria, de repente, de algum problema muscular, e até mesmo algo renal. Vai vendo. Às 0 horas e 18 minutos, foram administrados alguns analgésicos na jovem, e como as dores ainda eram fortes, precisamente, à meia-noite 28, foi administrado também uma mistura mais forte de analgésico, contendo ali, inclusive, morfina. À meia-noite 51, o médico e as enfermeiras receberam um aviso em seus computadores, que confirmava que os exames de urina apontavam que Alexi estava grávida. Ao ser confrontada com isso, Alexi negou novamente que estava grávida e afirmou novamente que era virgem, e que uma gestação era algo impossível. Como o exame realizado nela era o de urina, e tinha ali uma pequena margem de erro, foi coletada uma amostra de sangue dela para fazer um exame mais certeiro. E vale ressaltar, pessoal, que os médicos já tinham notado que o abdômen dela estava grande, e que o jeito dela caminhar era o jeito típico de uma gestante. Entretanto, eles precisavam dos resultados dos exames para poder confrontá-la e comprovar a situação. E aqui eu abro um parêntese muito importante para vocês conjugarem todos os fatos que eu vou relatar aqui, lá no final, tá bom? Depois vocês podem até colocar nos comentários aí. Tudo bem, precisa dos exames para realmente ter ali a comprovação científica do fato, correto? Correto, mas convenhamos, né? Os médicos ali com a experiência deles, olhar para aquela situação e precisar de exame? Enfim, não é? Depois vocês me dizem o que vocês acham. O problema foi que esse exame de sangue aí, que foi pedido para confirmar o fato, acabou demorando demais para sair. Enquanto então eles esperavam os resultados, a Lexi começou a sentir umas dores ainda mais fortes na região da barriga. À 1h39 da madrugada, a Lexi saiu correndo, relatando que precisava urgentemente usar o banheiro. Esse momento foi capturado pelas câmeras de vigilância do hospital, onde é possível ver a Lexi correndo pelo corredor e entrando no banheiro. Assim que ela se sentou no vaso sanitário, ela teria feito força e naquele momento, ela deu à luz um menino que caiu diretamente dentro do vaso. Ela pegou a criança e cortou o cordão umbilical com os dentes. E ao perceber que o recém-nascido não chorava, ela presumiu que ele não tinha vida e sem pensar duas vezes, ela pegou uma sacola plástica e colocou o próprio filho dentro, junto com vários papéis ensanguentados, amarrou e jogou dentro do cesto de lixo. Para disfarçar, ela cobriu a sacola com mais um punhado de papel. Para quem não sabe, pessoal, Um parto gera muitos fluidos corporais, entre líquidos amnióticos, sangue e até mesmo fezes, às vezes, em determinadas ocasiões. No caso de a Lexi, não foi diferente. Todo o banheiro tinha fluidos no chão, na parede, até mesmo nas partes do teto, segundo algumas fontes. Ela também estava toda suja. Então, para disfarçar tudo isso, todo esse ocorrido, ela literalmente tentou tomar um banho na pia, lavando as pernas, as partes íntimas, os braços. Depois, ela pegou o papel toalha e o papel higiênico e limpou todo o banheiro da melhor maneira que ela podia e jogou tudo isso dentro do cesto de lixo. Durante todo esse tempo em que a Lexi ficou dentro do banheiro, as pessoas do lado de fora estranharam e se preocuparam com a situação. A mãe dela, por exemplo, bateu na porta por volta da 1h49, cerca de 10 minutos depois que ela entrou no banheiro. Ela perguntava, ou seja, a mãe perguntava se a Lexi estava bem, se precisava de alguma ajuda. Como o tempo foi passando e ela não saía do banheiro, as enfermeiras também bateram na porta para perguntar se ela estava ok, se precisava de ajuda. A Lexi justificou que ela só estava ali com problemas para evacuar. Enfim, mas que estava tudo bem. Ninguém precisava se preocupar. Porém, a sequência de barulhos estranhos que eram ouvidos lá dentro do banheiro, que vinham da parte interior do banheiro, era ali bem preocupante, uma coisa bem estranha. Estranha, se ouvia a descarga do vaso sanitário sendo acionada diversas vezes, a torneira ficou aberta por vários minutos e os sons de dor, gemidos ali que a Lexi emitia. Devido, lógico, a essa estranha situação, o enfermeiro de triagem, um cara chamado Chris Sanchez, bateu na porta três vezes e ela se recusou a abrir. Então, o homem ameaçou que se ela não abrisse, ele usaria a chave mestre para abrir a porta e viu o que estava acontecendo e tirar a moça de lá, não é? Só que, assim que a Lexi abriu a porta, a 1h57 da madrugada, depois de quase 20 minutos lá dentro do banheiro, quando ela saiu, ficou em silêncio e caminhou até o quarto do hospital onde ela estava sendo atendida. E foi notado nesse momento que ela estava deixando um rastro de gotas vermelhas por onde ela caminhava. O enfermeiro Chris, então, entrou no banheiro e viu que havia um rastro de sangue por várias partes do banheiro e que, embora fosse evidente que alguém tinha tentado limpar aquela situação, o local ficou literalmente inutilizável. Ele questionou o que tinha acontecido e a Lexi rapidamente respondeu que havia menstruado e não tinha absorventes. Naquele momento, o exame de sangue, né, aquele que estava demorando para ficar pronto, já tinha sido feito, já tinha saído o resultado, aliás. E nesse resultado, comprovava-se o óbvio, a moça estava grávida. Então, o enfermeiro Chris ficou imaginando que ela poderia ter tido uma perda espontânea lá no banheiro. Ele revisitou todas as partes para ver se encontrava alguma evidência que comprovasse suas suspeitas. Mas nada foi encontrado. E como o banheiro estava muito sujo, ele acionou a pessoa da limpeza para que fosse até lá lavar o banheiro. Lori Aragon, a enfermeira que estava encarregada de Lexi, foi avisada sobre as suspeitas. Então, ela começou a examinar a Lexi para ver se a jovem não havia feito algo contra si mesma para causar a morte do seu filho. Ou se, no caso, poderia ser uma gravidez ectópica, que é quando o embrião se desenvolve fora do útero, podendo ficar na cavidade abdominal, causando sérios problemas de saúde para a mãe. Enquanto isso, a faxineira, uma mulher chamada Dia Lewis, estava iniciando a limpeza do banheiro, que estava tão sujo que ela precisou lavar duas vezes todo o cômodo para conseguir eliminar todos os resíduos que tinham lá. Quando ela finalizou a limpeza, ela puxou o cesto de lixo para retirar o saco plástico, que estava lá cheio de papéis e etc., para poder colocar outro. E foi nesse momento que ela notou que o cesto estava mais pesado do que o de costume. Afinal de contas, a mulher sempre fazia isso, ela tinha ali uma noção quase que subconsciente do peso. Então, imediatamente assim que ela levantou o cesto, ela notou que estava bem pesado. Principalmente porque ali dentro do cesto só tinha papel higiênico e papel toalha. Não deveria ter quase peso nenhum, não é? Ao abrir o cesto, ela começou a examinar o conteúdo e viu uma sacola ali no meio dos papéis. E ao abrir a sacola, ela encontrou um bebê completamente formado, ainda corado, que claramente tinha acabado de nascer. A Dia rapidamente acionou os enfermeiros, que correram para tentar prestar os primeiros socorros e os atendimentos necessários ao bebê. Mas infelizmente, por mais que eles tentassem, por mais que eles tenham se esforçado, o bebê já estava sem vida há algum tempo e nada pôde ser feito. Ele foi encontrado às 2h38 da madrugada, aproximadamente 40 minutos depois que Alexi deu à luz. Diante da situação que era clara, um crime tinha acontecido ali. Os responsáveis do hospital acionaram a polícia e em poucos minutos, os agentes chegaram no local e foram direto ao quarto de Alexi para interrogá-la. Todo o processo foi gravado pelas câmeras corporais dos agentes. Dentro do quarto, acompanhada dos policiais, a médica informou a Alexi e a mãe dela que haviam acabado de descobrir um bebê sem vida dentro do cesto de lixo do banheiro. E antes que ela pudesse continuar a falar, Alexi imediatamente caiu em lágrimas, chorando copiosamente e dizendo que estava arrependida. Ela pediu desculpas e afirmou que não sabia o que fazer. Ela realmente não acreditava que estava grávida e que só descobriu quando foi usar o banheiro e viu o bebê saindo do seu corpo e caindo dentro do vaso sanitário. E quando ela o pegou no colo, o bebê não estava respirando, segundo ela, e que ele nem ao menos teria chorado. Nesse momento, a Rosa, a mãe, demonstrou surpresa ao descobrir a história. Colocou a mão na cabeça e desesperada, ela perguntou o que ela tinha feito com o filho. Ao que Alexi respondeu que teria entrado em pânico quando se viu naquela situação. Então o enrolou num saco plástico e o jogou fora dentro do cesto de lixo. Em nenhum momento, Alexi ou Rosa perguntaram sobre o bebê. Onde ele estava? Se algo tinha sido feito com ele? Elas, na verdade, só estavam preocupadas com as consequências que Alexi sofreria a partir daquele momento. A médica, naquele instante, interrompeu a conversa e disse que a prioridade era outra, pois eles precisavam examinar Alexi e verificar se a paciente tinha sido liberada completamente e se ela estava estável, se nada mais grave tinha acontecido com ela, pois ela tinha acabado de dar à luz sozinha em um banheiro e precisava receber os primeiros socorros para segurar a sua saúde. A médica também explicou que o que havia acontecido era um crime grave e que seria aberto um processo de investigação para confirmar todos os eventos ocorridos e para isso seria necessário fazer uma necropsia do bebê. Nesse mesmo momento, Rosa perguntou sobre qual era o tamanho do bebê, imaginando que era uma gestação inicial, mas ela ficou em choque quando os médicos responderam que ele tinha os nove meses completos. Também foi questionado se o pai da criança era o namorado dela, o tal Devin Fierro, né? E Alexi confirmou que sim, mas que ele também não sabia da gravidez. No fim, o policial que estava no quarto informou que mesmo ela estando internada para realizar os exames que eram necessários, ela estava sob custódia da polícia até os investigadores chegarem. Perceba que assim que ela chegou no hospital, ela disse que não estava grávida, que isso era impossível, que ela era virgem, mas agora ela já está mudando sua versão dizendo que sim, o filho era do namorado lá, o tal Devin, né? Esse é um elo da corrente que a gente vai formar, enfim, tirar as nossas conclusões lá no final do caso, tá? Vai ser um elo importante também. Enfim, precisamente às 4h20 da madrugada, Rosa foi até a sala de espera para conversar com o Rick, o padrasto de Alexi, e também com o Devin, o namoradinho, e a mãe dele, que estavam todos ali esperando por notícias sobre a situação, né, da Alexi, e nem imaginavam o que estava acontecendo no hospital. Todos ficaram surpresos com a notícia de que ela havia dado à luz um filho, porém, que ele foi encontrado sem vida no cesto de lixo do banheiro. O único que não esboçou surpresa foi o namorado, e quando o Devin foi questionado, ele não negou e nem confirmou saber sobre a gestação. O policial aproveitou que todos estavam reunidos ali na sala de espera do hospital, e questionou os familiares, principalmente a Rosa, a mãe, que tinha ali o convívio diário com a filha, né, e não teria notado as mudanças no corpo dela e o comportamento da filha, visto que uma gravidez até os 9 meses, para ser escondida, digamos que é algo bem difícil, não é? A Rosa justificou que realmente não notou o crescimento da barriga da filha. Ela imaginou apenas que o ganho de peso era ali algo relacionado a ela estar engordando, porque comia mal, se alimentava de maneira errada, mas nunca imaginou que ela estava grávida. E quanto às dores, ela justificou que a Alexia sempre teve essas dores aí na região lombar, e por isso, também não causou suspeita. A mãe do Devin permaneceu em silêncio o tempo todo, e o Rick, o padrasto, também negou ter notado a situação da gravidez. A Alexia foi transferida para outro hospital na cidade de Roswell, que tinha mais suporte para atender as necessidades de um pós-parto, que ela precisava naquele momento ali. Depois disso, Alexia passou a negar conversar com os investigadores e a responder as perguntas deles. Obviamente, a história foi vazada para a imprensa, mas eles só informaram que uma jovem tinha dado a luz e jogado o filho no lixo e que o caso estava sendo investigado. Como a cidade era bem pequena e todos ali da escola já desconfiavam da Alexia, os boatos começaram a circular a todo vapor, não é? E todo mundo acabou suspeitando que o responsável por aquela situação era a Alexia. Depois que se recuperou, a Alexia foi liberada para voltar para sua casa e continuar os seus estudos para terminar o ano letivo. Enquanto isso, a polícia continuou com as investigações. Incrivelmente, sem coração, ela e Devin continuaram a frequentar a escola e a seguir o seu dia a dia como se nada tivesse acontecido, ignorando todos os comentários ou perguntas sobre o assunto. A única coisa que mudou é que ela foi tirada do grupo de líderes de torcida com a desculpa de que ela não sabia mais as novas coreografias e desconhecia a nova rotina do grupo. Um ponto bastante importante também de se mencionar, meus queridos, é que Alexia foi descrita por seus amigos como uma pessoa manipuladora. Ela era amável e gentil quando ela precisava de alguma coisa, de alguém e ao mesmo tempo ela menosprezava e ignorava as pessoas quando elas não tinham nada para oferecer a ela. Ela também era uma pessoa que andava no meio dos amigos com ar de superioridade, sabe, aquele narizinho empinado, coisa e tal. Uma das fontes também menciona que supostamente em outubro de 2022, Alex teria confessado para o seu círculo de amigas mais próximas que estava grávida de sete meses e que iria chamar o filho de Alex Fierro a pedido a pedido do namorado Devin. Essa informação nunca pôde ser de fato comprovada, pelo menos até o momento, mas como uma coincidência o bebê teve que ser registrado, não é? E ele foi registrado por Alex com o nome de Alex Ray Fierro. Isso indicava que Alex possivelmente teria mentido o tempo todo e que conseguiu manipular todos ao seu redor para poder esconder uma gestação que ela e o namorado tinham consciência, só não sabiam o que fazer com ela. Mas ninguém no hospital notar de cara a situação também é complicado, não é? Enfim, no dia 31 de janeiro de 2023, Alex foi procurada pelos investigadores para uma entrevista, mas ela se negou novamente a conversar com eles. Durante o mês de fevereiro, houve pelo menos mais duas tentativas de falar tanto com Alex quanto com o namoradinho, Devin. Todas foram rejeitadas. em abril de 2023 foi realizada uma entrevista com todos os enfermeiros médicos e funcionários do hospital que estavam envolvidos na história. O Chris Sanches, o enfermeiro que ficou batendo lá na porta, perguntando se estava tudo bem com Alex, vocês lembram, não é? Pois é, ele afirmou que Alex sabia sim que estava grávida e que foi ao hospital, aliás, foi ao banheiro naquele momento lá, para dar a luz, para poder ocultar a situação e mesmo depois de tudo que ela fez, ela continuou mentindo. A Dia Lewis, a faxineira que encontrou o bebê, descreveu toda a cena que encontrou lá no banheiro e disse que isso era uma das coisas mais horríveis que ela já tinha presenciado, um filho jogado no lixo. Já a Lori Aragon, a enfermeira-chefe que estava cuidando da Alex naquela noite, contou que embora a Alex tenha afirmado que o bebê nasceu sem vida, ela tinha certeza que ele havia respirado, pois havia sinais de que ele tinha nascido vivo. Ela também afirmou que já tinha lidado com várias situações parecidas, mas que essa era de longe a mais traumatizante de sua carreira, principalmente porque o bebê já estava completamente formado e era saudável. Todos que deram seus depoimentos se emocionaram e choraram com a situação. No fim das entrevistas, os investigadores chegaram à conclusão de que Alex sabia de sua gestação, mas fez de tudo para esconder de sua mãe. Já em 22 de abril de 23, três meses depois do fato, Alex e Devin foram ao baile de formatura, posando para uma foto juntos. Eles pareciam bem felizes. No início de maio de 23, o relatório oficial da necropsia saiu e foi apontado que o bebê tinha ar nos pulmões e que havia evidências de sangramento consistentes com hipóxia compatível com asfixia mecânica. Isso deixava claro que Alex havia mentido e que o bebê tinha nascido vivo e que ele perdeu a vida por ter sido colocado dentro de um saco plástico, que foi amarrado, evitando assim que o ar entrasse e então ele acabou sufocando. Após esse relatório dos exames saírem, foi emitida uma ordem de prisão no dia 10 de maio de 2023 para Alex Treviso, de 19 anos, sobre acusação de homicídio em primeiro grau e abuso intencional de uma criança com resultado de falecimento. Junto com uma acusação de alterações de provas, Alex foi detida e presa no mesmo dia e enviada ao centro de detenção do condado de Erie, sem fiança. Porém, no dia 18 de maio, seu advogado de defesa conseguiu libertá-la por meio de uma fiança não garantida de 100 mil dólares. Para vocês terem uma ideia, esse tipo de fiança é dada para pessoas que não têm antecedentes criminais e são julgadas ali como pessoas que não demonstram possibilidades de fuga, enfim, não demonstram perigo de sumirem do mapa, entendeu? Nesse caso, em vez de pagar o valor da fiança, é feito um contrato no qual o acusado firma que comparecerá em todas as audiências que foram realizadas. O contrato também salienta que Alex poderia continuar a viver sua vida fora da prisão enquanto aguardava o julgamento, mas com várias restrições que devem ser seguidas à risca, como, por exemplo, ela não poder sair de casa antes das 7 da manhã e às 19 da noite já deve estar de volta em casa. Ela também foi obrigada a iniciar um tratamento de terapia psicológica e caso ela descumprisse as regras, ela voltaria a ser presa imediatamente e seria obrigada agora então a pagar o valor de 100 mil dólares ao Estado. Depois que ela saiu da prisão, Alexi foi proibida de ir à sua festa de graduação da escola para receber o diploma. Devin não foi acusado de nenhum crime e pôde assistir à sua graduação normalmente. Embora a promotoria tenha apresentado um caso com provas que evidenciam que Alexi Treviso mentiu sobre não saber da sua gravidez e que acabou tirando a vida do próprio filho propositalmente, a defesa dela apresentou uma versão diferente da história. Segundo o advogado Gary Mitchell, ele assegura que Alexi não sabia que estava grávida antes de começar a dar a luz lá no banheiro e que ela entrou em pânico ao ver que o bebê estava sem vida. Ele inclusive aponta que a culpa de tudo isso foi do hospital que sabia que ela estava grávida antes dela ir ao banheiro e mesmo assim deixou ela ir sozinha. Ele também afirmou que os responsáveis deveriam ter informado a ela sobre a gravidade da situação ali. Pelo fato dela estar grávida, ela não poderia ir ao banheiro sozinha. Sozinha, aliás. Durante a audiência preliminar que ocorreu em agosto de 23, o advogado ainda apresentou uma hipótese de que o fato dos médicos terem dado morfina a Alexi, essa medicação teria entrado na corrente sanguínea do bebê e por isso ele nasceu imóvel sem chorar e com respiração fraca e exatamente por esse motivo Alexi pensou que ele estava sem vida e de fato o exame toxicológico mostrou que o bebê tinha uma grande quantidade de morfina e outros analgésicos no seu sistema. O advogado ainda acusou que o responsável pelo falecimento do bebê foi o próprio hospital que deu vários analgésicos para Alexi antes dos resultados dos exames. O caso ainda é recente, pessoal, e segue sendo investigado mais a fundo e por isso não tem uma conclusão. A previsão é que o caso vá a júri popular em agosto de 2024, mas ainda não há uma data confirmada. Certamente nós voltaremos a atualizá-lo sobre essa história. A Alexi segue sua vida normalmente. No início de setembro ela iniciou sua faculdade e chegou a frequentar as aulas presenciais, mas quanto aos outros alunos da universidade, quando eles ficaram sabendo desse fato eles ficaram bem chateados, revoltados e aí eles fizeram protestos, assinaram uma petição para que ela voltasse a assistir as aulas apenas online. Eles não queriam conviver com a colega Alexi. Inclusive parece que esse abaixo-assinado teve 25 mil assinaturas. A Alexi segue agora então com a faculdade online. Ela e o namorado Devin Fierro ainda estão juntos. Agora, para finalizar, me diz aí caríssimos, você acha que a Alexi Treviso foi ingênua em não notar uma gestação ou ela foi manipuladora para esconder esse segredo? Ela de fato tirou a vida do filho propositalmente para se livrar dele ou será que a culpa foi do hospital pela negligência? Mas, independentemente de qualquer coisa, ela teve a oportunidade de salvar a vida do filho. Bastava ela ter aberto a porta do banheiro e levado o pequeno aos enfermeiros quando ele tinha acabado de nascer. Mas o fato dela ter simplesmente saído andando, se negando, mentindo mais uma vez, mostra que ela é bem fria, não é? Mais ainda o fato dela viver a sua vida como se nada tivesse acontecido. gente, triste demais essa história, não é? E ela tem ali um questionamento moral intrínseco bem substancial, eu diria. É preciso pensar. Sem mais, por hora, me despeço de vocês convidando-os a comentarem aí a opinião de vocês sobre essa história. Muito obrigado pela companhia, um beijo do Ruvio e até o próximo episódio. de Ruvio de Ruvio de Ruvio de Ruvio